Fala pessoal, estou aqui no box da Suzuki direto de Interlagos, você de novo! Marcelo Barros. Vai testar qual? Vestrom também, né? Estamos aqui no box da Suzuki fazendo test-ride aí com as motos. Marcelo Barros, motor do mundo. E vamos de Vestrom. Gustavo, da Opinião Sincera. E aí, Gu, o que você achou? Gostou? Gostou, né? E aí, motor? Daquele jeito que eu falei, né? Mas solta a turma aqui pra mim, isso é uma fernaval. Aqui, gente. Vestrom 800. E agora vocês vão acompanhar o rolê aqui em Interlagos. Fazendo test-ride. Meu primeiro contato com a Vestrom 800. Eu vou ficar calado durante todo o rolê, tá, gente? Pra vocês curtirem o som da moto. Então, vamos falar aqui rapidamente, ficha técnica. Peso, 230 kg. Tanque, 20 litros. 84 cv. 8 kg de torque. Motor bicilíndrico em linha. Motor novo da Suzuki. Motor aí... Motor novinho. Motor que agora... Mostrando o detalhe do motor. Lançamento. Esse motor é o mesmo motor embarcado na... GSX 8S. Sendo que esse tem um cavalo a mais. E é uma... A 8S, ela tem um tanque de 14 litros. Enquanto a Vestrom tem um tanque de 20, como eu falei. Ela é uma Trail mesmo. Tá, puro sangue. Vocês estão vendo Marcelão. Marcelão é um cara alto. E é uma moto Trail mesmo. Olha a altura do solo. E é isso, tá, gente? Vou deixar vocês curtindo o áudio. Da moto. Curtam em Interlagos. Esse rolê. E eu não vou falar nada. Pra vocês ouvirem o som dessa moto. E curtindo aí... Esse passeio em Interlagos. Qual este. O que estão queiram? New甲ники. Ele se inscreve. Ali Vamos lá. 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 Valeu, velho. Vamos lá. 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 FU-FU-MENTAL FU-FU FU-FU-MENTAL